Fala pessoal, eu vim hoje trazer aqui um item que eu comprei para me ajudar inclusive para gravar os vídeos aqui do canal e estava com muita dificuldade, claro, de gravar com só uma das mãos e aí com esse produto aqui, que na verdade é um produto 2 em 1 e eu vou explicar isso para vocês, ele é o Xiaomi Stick 2 em 1 por que ele é 2 em 1? na verdade ele é 2 em 1 porque ele além de um tripé, que eu vou mostrar isso aqui, isso aqui abre ele também é um bastão de selfie então eu já abri essa caixa, então eu na verdade vou mostrar aqui para vocês ele vem embrulhado o bastão num saquinho desse e o controle dele também vem numa outra caixinha também embrulhada então uma caixinha menor as dimensões dele, eu vou pegar aqui na caixa para vocês verem então assim, esse é o modelo dele, aqui em cima ele pesa 152 gramas, então ele é bem leve eu achei ele bem leve esse controlezinho é carregado via micro USB e tem uma bateria de 60 mAh ele tem uma altura, ele tem uma altura, o bastão de 190, 19 cm ele de frente, aqui de frente, ele tem 4,5 e assim de profundidade ele tem 4,9, então aqui para vocês terem uma noção mais ou menos da dimensão o que eu gostei bastante nele, pessoal, é a qualidade dele esse controle aqui, ele sai, eu já vou falar sobre ele e isso aqui é uma espécie de um silicone, uma borracha que cobre tudo aqui em volta e tem um aspecto muito bom, um acabamento muito bom o pé dele também é em borracha, tá vendo? então para você apoiar, etc, e ele manter firme isso aqui é muito importante, pessoal quando vocês pegam, às vezes, um tripé aqui ele não tem um bom apoio você sabe que a filmagem não vai ficar boa, né? ele daqui, né? você traz ele assim para frente e aí você pode, já de cara, prender ele aqui, né? prender aqui, ok? puxando, né? vou gerar ele agora ao contrário, né? pode abrir ele por aqui e encaixar o celular vou pegar um celular aqui, tá? encaixar ele aqui ok? ele é bem firme a pegada dele, ele não solta, tá? ok? então, bem firme aqui e aí aqui você, né? utiliza ele como você precisa, tá bom? aí você pode utilizar ele como bastão de selfie como eu mostrei que eu estava puxando ele tem um alcance bem longo, tá? então isso aqui vai bem longe e aqui tem um modo dele de tripé que você abre, né? e aqui ele fica com o pezinho montado aí, tá? e aí você pode, claro, subir ele quando você precisar, né? então, em modo de tripé ok? e quando você quiser, você só fecha e segura é... um outro ponto legal dele é essa questão do controle, né? então, com o controle o controle fica preso aqui ou na sua mão como você preferir se você já quiser disparar ele aqui enquanto você grava, né? você inicia a gravação ou consegue bater foto também então, você pode também colocar ele em tripé à distância e aí daqui você só acionar, né? então, você tem esse giro aqui, né? e outra coisa de um acabamento bem legal é que você consegue, ó fazer um giro dele é só girar, tá? ele faz esse movimento de deslocar e depois encaixar muito bem acabado o produto, pessoal muito bem acabado você consegue... aqui é firme, tá? isso aqui não é mole essa parte é firme então, você consegue manter o celular apontando pra você pra baixo, pra cima da forma como você quiser então, muito interessante e portátil pra você pegar guardar e levar, por exemplo numa viagem também tá? é isso